A saúde domiciliar é uma tendência. Além dos cuidados e da proximidade com a família, os tratamentos prometem ser mais humanizados. Você acompanha a partir de agora uma reportagem sobre esse assunto. 14,7% da população no Brasil tem 60 anos ou mais, o que representa 31,2 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. Um grupo que requer maior cuidado, carinho e atenção. Depois de tanto cuidar dos filhos, uma hora o papel inverte. E foi isso que aconteceu na casa da Silmária. A mãe tem 80 anos. Para auxiliar neste cuidado em casa, ela buscou ajuda. Nesses momentos, na terceira idade, é primordial os serviços de cuidados com os idosos. Não só com os idosos, mas principalmente quando eles precisam de um pouco mais de cuidado por causa da saúde debilitada. Foi excelente a praticidade, a segurança. Nós tivemos os cuidados de uma cuidadora, da psicóloga, que é essencial, e da nutricionista. Hoje o mercado está cada vez mais adaptado para atender os idosos. As inovações estão por toda parte. Equipamentos que facilitam o manuseio e a adaptação daqueles que possuem uma maior limitação. Além disso, os serviços estão mais completos. Há nove meses, a empresa Quero Cuidar surgiu para suprir a demanda deste cuidado com os idosos. Toda a nossa atenção é voltada para o domicílio, tanto para atender a necessidade da família e também do idoso. Porque a gente sabe que o processo do envelhecimento, ele vem acompanhado por dificuldades, por doenças, principalmente quando é um idoso já muito idoso. Um idoso com mais de 80 anos, 78 anos, que traz uma carga de doença, de doenças crônicas, que muitas vezes leva à diminuição da funcionalidade, tornando esse idoso incapaz, muitas vezes. São diversos serviços oferecidos, todos com atendimento a domicílio, que vão desde reabilitação, ambientação, consultoria domiciliar e acompanhamento médico para o idoso. Todos os nossos serviços, eles vão atender essas necessidades, desde serviços de reabilitação, uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, fonodiólogo, nutricionista, psicólogo, temos psicopedagogo, personal trainer, temos consulta médica, todos esses serviços no domicílio. Um serviço que fez toda a diferença para a mãe da Silmara. Ela se sentiu mais segura, porque sempre tem aquela pessoa disponível para as necessidades dela.